Como que pode a esquerda bater na cabeça de um cara que é negro, pobre, favelado? Não é mais pobre agora, é investidor. Não é mais pobre. É, agora eles não são mais pobres, mas eles saíram da pobreza, saíram do nada, cara. A história deles no Flow, cara, os caras, tipo, tinham quatro aluguel atrasados, as pessoas foram lá, retiraram o relógio de energia deles, não foram lá desligar, tiraram o relógio. Cara, a gente tá misturando as histórias aí. Com o do First Fênix? É. Fuck. É. Isso é legal o que você falou, mano, porque assim, as pessoas têm que admirar. Vou deixar na sua cara um tempo. Fuck. É que é muita gente que gosta de muita gente. Não, na verdade, mas o cara, o Murilo, falou que ele fazia um estágio, ganhava 600 contos, que dava pra ele pagar só a passagem de 600 contos. É, é, eles saíram da mela também, esse era o ponto. E ele conseguiu comprar um livro, e ele com o parceiro, cada um comprava um livro, e eles ficavam trocando, e aí aprenderam. É, então, é louco. Isso aqui eu acho que, cara, as pessoas têm que admirar, né, quem dá certo. E não abominar quem dá certo, né? Porra, sim. E, especialmente se for lícito, né? Porque é foda, tem uma coisa interessante, as pessoas, elas odeiam ou abominam quem tem grana. Mas elas gostaram de ter grana, né, mano? Assim, é uma contradição interessante, assim. Eu lembro que... É porque parece que as más pessoas acreditam na mentira, que se eu tenho grana, então você não tem grana. Eu acho que é por isso que eles falam tanto em igualdade, ou em desigualdade, na verdade. Quando a desigualdade não é necessariamente ruim, ela é, inclusive, no capitalismo, ela é indispensável, imagino. Mas o problema de verdade é quando o cara é... Quando a base é muito baixa. Se a base fosse mais alta... Isso, é. É, eu acho que o maior problema em si é o piso, né, mano? É o piso. Tipo, a desigualdade, cara, vai existir desigualdade em tudo, porra. A Gisele Bündchen nasceu muito mais bonita que um monte de gente, já é desigual. E todo mundo aqui, proporcionalmente falando. Proporcionalmente, todo mundo junto. É. Assim, a parada é... O problema é o piso da galera. É você ter uma galera que vem lá de baixo um ninja. Tipo, quando eu comecei a trabalhar de fato, no meu primeiro ano, assim, eu fui negado em todos os bancos de investimentos, tá? Quando eu estudei e me apaixonei, eu fiz entrevista em todo lugar. Eu fui negado e inclusive fui humilhado. Foi muito doido. Sério? Teve um banco... Quero saber dessa história. Eu cheguei no banco, cara, passei por todas as fases, assim. Eu era um cara muito dedicado mesmo. Cheguei no final da entrevista. Era eu ou um cara que ia passar. E detalhe, aqui eu fazia uma faculdade cara, tá? Só que, porra, meus pais tinham parado de pagar a faculdade. Então, assim, era uma faculdade top, mas que, cara, era um rolo que eu trabalhava de garçom e barman pra pagar isso daqui. Chegou no final aqui na entrevista. Ele chegou pra mim, o diretorzão, e falou, velho, você não tem vergonha não de fazer a faculdade que você faz? Porque era uma faculdade de marketing. Tá ligado? E eu tava querendo trabalhar no mercado financeiro. Aí eu falei, não, cara, acho legal. Ele falou, cara, você devia repensar isso daí, cara. É meio vergonhoso, assim. E aí eu não passei na entrevista. Caralho. E isso daqui me animou, cara. Mas, assim, você pode canalizar isso daqui. Por que era vergonhoso? Não entendi. Porque era uma faculdade de marketing e, tipo, só trabalhava lá quem era de mercado financeiro. Tipo, GV, INSP, essas coisas. É vergonhoso você querer tentar trabalhar em algo que você não faça a faculdade. E esse banco já me chamou pra ser sócio deles hoje. E pra me patrocinar. Falou no seu cu também. Dá vontade. Você vai falar, aceita se você demitir aquele cara lá. Dá vontade, né? Mas, aí, deixa pra lá, tá ligado? Só que aí o que aconteceu? Esse momento me motivou a empreender. Tipo, eu falei, beleza. Ninguém vai me dar oportunidade. Então, eu vou atrás. E aí, cara, continuei trabalhando de barman e garçom pra sustentar. Trabalhei no Outback lá. Era muito doido. Trabalhava em balada, madrugada e tudo mais. E eu comecei a trabalhar. Velho, o primeiro ano trabalhando, empreendendo, eu ganhei na média R$232 por mês. Foi o ano inteiro, assim. É difícil. É foda porque a galera olha pra mim e fala, ah, mas você é branco. Parece que você tira todo o mérito, né? É, é. Mas eu ralei também, mano. Bastante, assim. E eu acho que a galera tem que... O Caginha é branco também ou não tem tanto dinheiro quanto você? Você, cara? Será? Ele tá escolhendo o jogo de você. Você também, Gia. Porra. Eu também. Eu também. Todo mundo aqui, porra. É isso. O monarque falso também. O monarque falso também, né? O monarque falso vocês não estão ligados. E provavelmente... Ele tem uma grana, viu? Eu vou te falar. E 99% das pessoas estão ouvindo e assistindo também. E é isso. Mas a parada... A mensagem é, velho, tem que admirar quem batalha, quem luta. E tem que tomar cuidado pra não confundir o seguinte, cara. Eu vejo muita gente financeiramente pobre admirando muito o esforço dos outros. Tipo, nossa, que bacana que o cara é esforçado. Que legal. E essas pessoas não sabem o que estão falando. Porque não é esforço que traz resultado, velho. O que traz resultado é o mérito, mano. Então não importa, sabe por quê? Se eu vou pegar uma pá e eu vou cavar o chão, velho. Eu vou ficar o dia inteiro cavando aqui. Eu não vou agregar valor pra ninguém, mas vou estar suado, velho. O que eu vou ganhar de dinheiro? Não agreguei nada. A não ser que você ache petróleo. A não ser que você ache petróleo, mano. Então assim, a parada é assim, ó. É um esforço que faz parte. Mas esse esforço precisa ser um esforço inteligente. Ele precisa vir de uma forma que agregue valor às pessoas. Senão você não vai receber um dinheiro de volta. Ficavão e tem petróleo, porra. Exatamente. Então por isso que eu acho que é legal. Você tem que admirar quem batalhou. Mas você não tem que enobrecer quem faz um esforço burro. Porque você precisa entender o que traz resultado. O que traz resultado não é um esforço burro. Então, sabe o que é uma coisa que às vezes é um esforço burro? É você vender sua hora, mano. Num negócio que não te premia e que não tem meritocracia. Por exemplo, você trabalha num negócio. Você é um funcionário. E você está lá. E o cara te paga por hora. Mas você não tem projeção de crescimento. Porque a empresa não é meritocrática. Ou seja, não importa quanto resultado você descer, você não vai ganhar mais dinheiro. Velho, se você ficar lá 5, 10, 15, 20, 30 anos, você está errado. E não é empresa. Total. Porque uma empresa que não tem meritocracia, ela expele os funcionários bons. Porque eles vão para um lugar que eles vão ser premiados pelo resultado. Eu, quando eu fui entrevistado pela primeira vez num escritório de investimentos, o cara chegou assim para mim. Olha só, você pode ganhar um salário fixo aqui, ou você pode ganhar por performance. Eu olhei e falei, uai, eu quero ganhar salário fixo. Ele falou, bom, mas se nem você confia em você para ser remunerado por performance, por que eu deveria confiar em você? Eu falei, caralho, faz sentido. É claro, tudo depende do seu momento, né? Se você puder, se tiver uma graninha guardada, beleza. É, às vezes a performance vai demorar para chegar. Isso. Tem gente que sobrevive, tem gente que vive, né? Se você estiver na área de sobrevivência, aí você precisa realmente, cara, precisa sobreviver. Do básico, é. Esse que é o ponto. Mas aprendi. É isso que eu gosto da ideia da renda universal, tá ligado? Você está nessa daí, cara. Caralho, ele estava esperando você falar isso daí para ele poder jogar isso na tua cara. Renda universal, cara. Renda universal, cara.